Fala, Marcos. Galera. Oi. Oi, já estamos lá no Instagram. Maravilha de entrar lá. Pessoal, a gente está também lá no YouTube, no meu canal, Dr. Maximilien Almeida. Beleza? E também estamos no Facebook, no canal Dr. Maximilien Cursos. Vou esperar o Dr. Leandro chegar. Dr. Leandro, acho que está entrando aí agora. Beleza? Apareceu aí, Leandro. No computador, sim. No Instagram, ainda não. Está dando um delay ali? Mas a gente vai seguirando. Está aguardando aí você aceitar. Aguardando o Leandro, pelo solo, aceitar. Então, pessoal, a gente vai falar sobre cirurgia guiada e impressão 3D. Eu convidei um cara sensacional aí para falar sobre impressão 3D. Na minha opinião aí, é o cara que mais entende de impressão 3D no país. Meu respeito aos outros colegas, tá? Conheço a maior galera. Ele sabe disso, tá? Ele sabe disso. Meu respeito aos outros colegas. Mas o Leandro, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, é o cara que sabe muito de impressão. Tem sempre uma novidade. Está aqui que você não está conseguindo participar. Deixa eu te convidar aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Vou te convidar de novo. Deixa eu ver se chega pra você. Por favor. Fala lá, Shaban. Shaban é outro cara sensacional que entrou aí. Isso aí. Então, o Leandro é um cara que a gente acompanha nas redes sociais, eu principalmente. É um cara que apresenta muita coisa sobre impressão 3D. E não tem como a gente não falar de impressão 3D, não falar de cirurgia guiada sem falar de impressão 3D. E tenho um enorme prazer de chamá-lo aqui. Deixa eu ver se ele conseguiu. Conseguiu aí, Leandro? No Instagram não apareceu a solicitação pra mim, não, cara. Se puder tentar mandar de novo. Eu vou sair da live e vou entrar de novo pra ver o que acontece, tá? Beleza. Alguns problemas técnicos normais dependendo da nossa internet. Pessoal aí do YouTube, tá com som perfeito. Fala, Renatão. Solistar para participar. Enviar solicitação. Ok. Deixa. Aguarda. Não. Acho que eu tô desacadado aqui, né? Deixa eu ver. Eu vou enviar novamente pra você. Sinceramente, eu não sei porque tá acontecendo esse delayzinho aí. Mas aí não tem problema. Nós vamos falar também lá no YouTube. A galera que quiser ir tá lá no YouTube e no Facebook, tá? Ah, peraí, 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 galera. Galera, um tem que seguir o outro pra aparecer a solicitação. Você não me segue, cara? Como assim, cara? Claro que eu sigo, pelo amor de Deus. Viu para participar. Vamos ver. Olha o chabão. Olha o chabão. Peraí que a gente vai encerrar aqui. Deixa eu ver. Tem algum problema aqui. Peraí. Tô voltando, hein? Peraí. Tá. Pô, como assim, gente? Eu tô seguindo. Eu não tô entendendo porque não tá aparecendo. É, chama live de novo lá. É, vou chamar. Uhum. Beleza. Tamo aí de volta. Tamo de volta. Deixa eu convidar você aí. Peraí, Leandro. Tá. Problemas técnicos, galera. Problemas técnicos. Tem uma galera aí que vai me bater. Problemas técnicas. Leandro Perussolo. Tô de novo lá. De novo lá. Tamo aí. Já deu um joinha. Fazer transmissão ao vivo com o Maxi e Minha. Agora sim. É. Opa. Chegou? Aí. Chegou. Eu sinto ele. Como é que eu não vou descobrir o cara? Não tem como descobrir o cara se eu sinto o cara? Não tem como. Instagram é sacaneando. Bom. Estão falando aqui o assunto. Galera. Bem-vindo aí. Só lembrando. A gente tá lá no YouTube. Por que a gente tá no YouTube? Porque a gente vai compartilhar a tela. O Leandro vai falar sobre impressão 3D. E a gente vai compartilhar a tela. Tá? Então a gente vai bater um papo aqui no Instagram. Mas quem quiser ver sobre impressão 3D, corre lá no YouTube, no canal Doutor Maximiliano Almeida, que a gente vai falar um pouquinho sobre impressão 3D. Então, Leandro. Primeiro lugar, cara. Obrigado pelo convite. Tá? Obrigado pelo aceitar o convite, na verdade. Mas eu falei no início que quando eu preparei essas lives eu queria falar sobre impressão 3D. E não adianta. O seu nome veio primeiro a coisa na minha cabeça. Porque é o que a gente acompanha aí na internet. Tá? Peraí. Estamos ao vivo ainda no Instagram? Estamos, né? Um pouquinho. Sabe bastante de impressão 3D. E eu tive o prazer aí de você aceitar o meu convite. Em primeiro lugar, bem-vindo, tá? A nossa live de hoje sobre impressão 3D. Eu vou apresentar o Leandro, tá, pessoal? Deixa eu apresentar aqui. Eu tô Leandro Péusolo. Ele é Buco Maxilo de Curitiba. Tô errado, Leandro? Não, né? Não. Eu não sei se eu tô na tua live de novo, hein? Você tá na minha live. Você tá na minha live, sim. É mesmo? Eu não tô me vendo aqui. Será que você caiu aí? Vamos de novo. Não sei se o pessoal tá me vendo aí. Caramba. Vai de novo. Galera, a nossa internet hoje não tá aceitando, não, hein? Entrou aí? Entrei. Agora sim. Tô me vendo. Então, assim, eu vou apresentar o Leandro aí Péusolo, tá? O Leandro é um Buco Maxilo de Curitiba. Tô errado? Tô não, né? Não. Tá certinho. Isso aí. Ele é o fundador da Surguide, que é uma empresa, né? Que faz planejamentos virtuais pra cirurgia guiada. Não só pra cirurgia guiada em planta odontia, né, Leandro? Mas também pra Buco Maxilo, qualquer tipo de planejamento, né? Exatamente. O foco é cirurgia guiada em Buco Maxilo. Mas a gente também faz um próximo Buco Maxilo, né? Isso. Perfeito. Virtual Planner. Isso. E nas horas vagas, eu tô sabendo que você quer ser guitarrista. A gente tenta brincar um pouco aí, viu? É um hobby que a gente segue desde criança aí, desde moleque. Aquela guitarra do Peppa foi você que imprimiu. Não, aquela não é impressa, não. Aquela é uma da minha filha. Uma guitarrinha que, olha, deu uma repercussão danada, viu? Deu uma repercussão. Eu tô sabendo, cara. Eu tô sabendo que deu uma repercussão absurda aí. Pois é, não tava esperando. Bem bacana aquilo lá, né? Bom, Leandro, então, primeiro, boas-vindas. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho de impressão 3D. Gente, estavam com um problema sério aqui de conexão do Instagram. Que acho que é um problema de conexão. Mas, enfim, vou bater um papo com o Leandro aqui. Pessoal, lá no YouTube, tá bem nítido. Quem tá aí, tá assistindo lá no YouTube, tá bem nítido, tá? Mas no Instagram, tá bem complicado aqui, que eu tô tentando... Eu mando o convite pra ele e, realmente, não tá chegando a solicitação pra ele. Enfim, tá caindo direto a conexão do Instagram. Quebrar o galho, né? Então, assim, não tem como, Leandro, a gente falar hoje de odontologia, de um modo geral, sem falar de impressão 3D, né? Obviamente. E também não tem como a gente não falar de cirurgia guiada sem falar de impressão 3D, né? Certo. É claro que antes a gente imprimia guia, agora a gente imprimia até modelo. Exatamente. E, tipo assim, cara, eu, por exemplo, eu vivo cirurgia guiada há muitos anos, né? Então, eu peguei o início da impressão 3D, que, comparado, né? O que hoje era uma porcaria, né? Você pegou isso também, com certeza. E na sua experiência, cara, o que que evoluiu? O que que você, pra começar, quantas impressoras você tem, né? Vamos falar aí, vamos falar. Como é que você começou essa história de impressão 3D? O que você entrou nessa onda de ter uma impressora 3D? Eu sei que eu já vi algumas que você apresentou lá, né? Quando você passa assim, eu falo assim, caramba, cheio de brinquedo. Daqui a pouco ele apresenta assim, chegou mais uma. Eu falo assim, caraca! É uma brincadeira que a gente gosta. É, daqui a pouco, chegou mais uma. Falei, porra, o cara não para de comprar impressora. Tá parecendo um amigo meu que compra a guitarra, pô. Pelo amor de Deus. Entendeu? Conta essa história aí pra gente, cara. Vamos bater um papo aí de impressão 3D. Então, vamos lá. Você já me apresentou muito bem. Obrigado pela apresentação. Eu vou contar só um pouco da minha história dentro da impressão 3D da cirurgia guiada, né? Um pouco da minha trajetória de como que eu comecei. Porque tudo foi sendo por acaso, né? A minha formação original é de buco maxilo. Eu fazia residência em buco maxilo, residência hospitalar, cirurgia de trauma, no que eu saí da residência. Eu operava no hospital aqui da região metropolitana. Caí de novo? Vai, acho que estou no Instagram agora. A minha vivência era buco maxilo raiz mesmo. Aquela de cirurgia de trauma, aquelas coisas. E, assim, eu não tive como fugir... Não, buco maxilo só de siso, não, né? Não, buco maxilo raiz. É isso aí. Aí a gente vai falar pra rua. Isso, atendendo SUS, muito abscesso, muito trauma, aquelas coisas, né? Só que, assim, eu não tive como fugir da implanta odontia. Porque meu pai é implanta odontista já, é experiente aqui em Curitiba, ele já é implanta odontista há mais de 30 anos. Então, não teve como eu fugir. Eu acabei sendo, eu estagiei com meu pai, até hoje a gente opera juntos. A implanta odontia acabou vindo até mim e eu não tive como fugir dela, né? E a odontologia digital, mesma coisa. Porque eu já opero cirurgia guiada fazem oito anos. Como meu carro-chefe mesmo. A maioria das minhas cirurgias hoje são cirurgias guiadas. Olha, eu acho que você opera mais que eu ainda. Mas se a gente somar a nossa experiência, nós dois, a gente já deve ter um caminhão de guia aí, viu? Já dá pra ter... Você conhece o Alan, né? O Alan, né? Conheço, conheço. O Alan, né? O Alan outro dia falou, o Alan outro dia falou assim, que eu mostrei meus guias pra ele, ele falou assim, Max, sabe o que você faz, cara? Vende essas anilhas e troca por alguma coisa. Eu fiz isso, eu peguei todas as minhas anilhas antigas lá e tô reprocessando pros meus casos, né? Pros meus casos, no meu consultório, eu uso tudo anilha reprocessada. Então, eu já opero cirurgia guiada há um bom tempo. Fazia oito anos, como eu falei, como rotina mesmo. Quase que diariamente. Só que eu não tinha nenhuma experiência com os bastidores, com os softwares, não tinha nenhum contato. Eu fazia antigamente lá com a Bioparte de Brasília, mandava lá o meu planejamento virtual dentro de Toyslite, chegava o guia pra mim e eu mandava a bala. Era essa a minha experiência. E era complicado, né, Leandro? Porque a gente não tinha muito recurso, né? A gente não tinha escaneamento introral, era uma coisa... A gente não utilizava a tomografia, a própria Bioparte, né? Só utilizava a tomografia e fazia um guia e não era tão preciso quanto é hoje. É, exatamente. Pra gente conseguir fazer um guia dentro suportado era uma dificuldade. Porque a gente tinha que moldar o paciente, tomografar aquela moldagem, o problema da tomografia, que ela redimensiona os arquivos. A gente tinha muito problema com guia dentro suportado. Você falou uma coisa interessante aí. Deixa eu só te cortar. Você falou uma coisa interessante aí que... O guia dentro suportado, né? Antigamente, né? A cirurgia guiada, num primeiro momento, ela é indicada pra só muco suportado. Logo lá no início, a dificuldade que tinha de fazer um guia dentro suportado. Tanto que ela caiu em desuso por conta disso. Exatamente. Ela caiu muito em desuso. Aí, depois que a gente começou novamente... Eu vou tentar enviar o convite novamente pra você. Depois que a gente voltou com a qualidade dos exames, né? Dos softwares. A fazer dentro do suportado, né? Mas antes era só basicamente pra muco suportado. E sem tanta precisão. Tinha que ser muito no talento também. Exatamente. O software... O Dental Slice é um bom software pra comunicação. Software lab, fácil de enviar por e-mail. Mas ele não tem a qualidade dos softwares que os softwares têm hoje. A precisão. Não digo nem precisão. Mas, assim, realmente a qualidade de trabalho nos softwares mais novos, né? Mas, então, só pra continuar um pouco a nossa trajetória aqui, que eu vinha falando. Que eu tinha contato com a cirurgia guiada. Isso eu já tinha. Tanto é que quando aconteciam os problemas com a cirurgia guiada, eu não conseguia nem detectar onde que era. Porque eu não tinha ainda contato com a outra parte da cirurgia guiada. Com o outro lado. Que seria o lado laboratorial e o lado do planejamento, né? Mas o seu pai já fazia? O meu pai fazia, mas eu trabalhava numa clínica que fazia muita cirurgia guiada. Que eles anunciavam na televisão, aquela coisa. Então, eu tinha muito contato com a cirurgia guiada lá. Mas, como eu falei, na parte operacional. Na cirurgia. Todo o resto veio depois. Porque um dia, muita gente deve conhecer o meu irmão Alexandre Matias. Ele é um TPD aqui de Curitiba. Oi? Mas todo mundo conhece. Mó galera conhece ele. Sim, pois é. Então, Alexandre Matias, para quem não sabe, é meu irmão por parte de padrasto. O pai dele é casado com a minha mãe. Então, e ele já é um TPD experiente em fluxo digital. Ele trabalha, ele foi, eu acredito que seja um dos primeiros. Se não, o primeiro técnico licenciado da XOCAD aqui em Curitiba. E ele trabalha com fluxo digital faz muito tempo. Até que um dia ele viu um guia meu, lá na praia, onde a gente tem casa lá. Ele viu um guia meu, assim, por acaso. E ele perguntou. Ah, como é que faz isso aqui? É com impressora 3D? Como é que funciona? Como que planeja? Como que encaixa esses buraquinhos? Como é que faz isso? E aí que a gente começou a pesquisar os softwares. Também por acaso. Também por acaso. Oi? Muito tempo isso. Isso, deve fazer uns 3 anos, 3, 4 anos. 4, acho que até um pouco mais, uns 5 anos que a gente teve essa primeira conversa. E a gente começou a pesquisar como é que funcionava. Buscar softwares, tudo de maneira autodidata mesmo. Porque na época não tinha muito a quem recorrer. A gente acabou sendo, é pretensão dizer que é pioneiro, mas a gente acabou sendo um dos primeiros, assim, por acaso. Uma coisa que foi uma conversa informal que a gente teve e que a gente começou a buscar isso. Deixa eu te contar um pouquinho ali. Quando a gente fala de cirurgia guiada, você falou de autodidata. Eu fui muito autodidata. Porque a gente usava um químico que muitas vezes a empresa não sabia nem como é que funcionava. Então a gente adivinhava como é que usava e, óbvio, tendo orientação do planning center também, que ficava naquela dúvida, é assim, não é. Mas quando a gente chegava na empresa, assim, pô, como é que funciona isso aqui? Não tinha nenhum curso, nada. Aí a gente ia aprendendo e até hoje a gente, né? Hoje a gente já melhorou bastante, mas é bem legal isso aí. Isso, também. Um pouco da minha formação na cirurgia guiada também vem de lá. Lá de trás, com a Bioparts também, porque eu já tive sorte de operar com o doutor César, lá da Bioparts. Ele foi um grande padrinho pra mim nesse início da cirurgia guiada, porque ele era muito amigo de um dono de clínica aqui em Curitiba, no qual eu operava. E ele vinha pra cá operar em Curitiba e eu passava dias e dias com ele, operando juntos. Então eu tive esse apadrinhamento na cirurgia guiada. Então na técnica cirúrgica eu já não posso dizer que eu sou autodidata, porque eu tive esse ensino muito de perto com o doutor César, várias cirurgias. Eu devo ter acompanhado ele em umas 30 cirurgias antes de eu começar a operar. Então eu tive já, vamos dizer assim, um bom apadrinhamento, um excelente professor ali comigo, operando. Entendi. Então na parte da técnica eu não posso dizer que eu sou autodidata, mas a parte do planejamento acabou sendo, como eu falei, meio que sem querer. Porque você não tem recursos também, né? É, eu e meu irmão a gente acabou descobrindo softwares, né? Por própria, pesquisando realmente, indo atrás, vendo pessoas que faziam planejamento, muitos até de fora. A gente foi perguntando isso. E a parte da impressão 3D pra mim veio até depois. Porque eu comecei a ser guide 3D junto com o meu irmão. Eu fazia os planejamentos, com a experiência de cirurgia que eu tinha, com os planejamentos que eu já fazia na época do Dental Slice. E o meu irmão era quem imprimia. A parte laboratorial era exclusivamente dele. Cara, eu tô fazendo dias pretos. Sim, e aquela resina era ótima, hein? Aquela resina era excelente. Eu ouvi a gente assim, Black Guide. Black Guide. Aquela resina a gente não usa mais. Porque obviamente hoje tem resinas melhores, nacionais, autoclaváveis, todas com registro em avisa, tudo, né? Mas na época eu não tinha muito recurso, não. A gente trazia essas resinas lá da China, a gente comprava com um fornecedor, que até hoje me fornece. Que é o Diego aqui da 3D Touch, um excelente fornecedor. E na época era o que tinha. Era uma resina chinesa que era excelente. Uma resina com alta resistência flexural, não fraturava, alta estabilidade de impressão. Era excelente. Eu também, né, cara? Você falou uma coisa interessante aí. Eu já fiz guias. Justamente eu tinha esse problema. Já tive muito guia feito, assim, que ia testando as resinas, né? Não era eu que fazia, era um outro planicente que fazia. E quando via, cara, o via via friável. Encaixava na boca, ele fraturava. Entendeu? Então acho que isso é legal, essa importância da resina também, né? Da qualidade da resina. E hoje, assim, eu comparando os guias que eu tenho com os de hoje, a diferença é absurda. Absurda, absurda, tá? Isso é um negócio que a gente tem que pontuar, chamar atenção. A resina é fundamental na impressão de um guia cirúrgico. Por que eu digo isso? Eu acompanhei também esse problema das resinas friáveis. Isso foram as empresas nacionais lá no começo, lá atrás, que realmente a fórmula deles era mais pobre. Agora já estão melhores. As resinas nacionais hoje estão muito melhores, tá? No meu planning center, eu optei, é uma opção pessoal minha, por uma resina importada, pela resina Sprint Ray. Porque eu noto diferença. É isso, então. Já que você entrou nesse assunto aí, vamos falar sobre isso. Essa questão da resina. Eu sei que, assim, as impressoras trabalham de cada uma com uma resina também diferente, né? Acho que cada uma aceita uma resina. Mas essa qualidade de resina, você tem, assim, essa impressora, ela trabalha melhor com essa resina? Ou não? Ou você consegue, por exemplo, vou tentar falar uma palavra aqui, parametrizar a resina, ou a impressora, de tal forma que ela trabalhe bem com aquela resina? Isso, exatamente. Porque, assim, existem duas tecnologias de impressão, né? A tecnologia SLA, que é o fotopoliminizador a laser, e o DLP, que é o projetor de luz, né? Então, para essas duas tecnologias, as resinas também mudam. Fala para a galera aí, tem galera que não sabe o que é SLA e DLP. Isso. Não sei se todo mundo já viu uma impressora 3D, daqui a pouquinho eu vou compartilhar a tela e mostrar aqui. Mas a impressora 3D, assim, existe um tanque de resina líquida, que é uma piscina de resina mesmo, tá? Essas resinas, elas são fotopolimerizáveis, como nossas resinas odontológicas em geral. A fonte de luz que polimeriza a resina, ela fica embaixo desse tanque da impressora. E o que muda na tecnologia SLA e DLP é exatamente a fonte de luz que polimeriza a resina. No SLA, é um feixe de laser. Um feixe de luz de laser. E esse laser possui alta energia. Então, as resinas, elas são, como eu vou dizer assim, são resinas que numa DLP tem mais dificuldade de polimerizar. Então, para resina, para SLA e DLP, tem diferença? Tem diferença, tem diferença, tá? Eu não tenho formação nenhuma em engenharia, não sou engenheiro de nada, mas a gente sabe pela experiência, assim, e as marcas comerciais vendem dessa forma. Resinas para impressoras DLP e resinas para impressoras SLA. Então, existe realmente essa diferença. Pelos próprios componentes da resina, principalmente os agentes de polimerização deles são diferentes. Então, como eu falei, o que vai mudar é a fonte de luz, que no SLA é um feixe de laser. No DLP, é uma luz projetada numa tela, um projetor, como se fosse uma tela de um celular, assim, certo? E na sua experiência, a nível de precisão, o que você acha disso? Eu acredito que, pelo menos para a nossa finalidade odontológica, não há, não há essa diferença. Porque existem impressoras com as duas tecnologias, ambas funcionam muito bem, de marcas super reconhecidas. Por exemplo, a Formlabs, que ela é super popular na odontologia, talvez a primeira impressora realmente focada para odontologia, que eu tenho conhecimento, ela é uma tecnologia SLA. E já outras impressoras também consagradas na odontologia, como a Sprint Ray, Moon Ray, por exemplo, a tecnologia projetor, DLP. Então, em termos de precisão, pelo menos no dia a dia, para a nossa prática, eu não noto essa diferença. E se alguém me perguntar, assim, se alguém pedir recomendação, fala qualquer uma, o que couber no seu bolso, e o que for aí para a tua produção. Porque, assim, também é outra experiência que eu tenho. Hoje eu trabalho com cinco impressoras. E eu tenho... Eu vejo, de vez em quando, aí na rede social, e uma você faz, por exemplo, impressão de Daikon, eu vejo bastante isso, às vezes para fazer prototipagem, essa aqui você usa para os seus guias cirúrgicos, que é o Spider Guide, que eu já falei, para redução óssea. Você usa, então, para cada tipo de situação. Ah, não, essa aqui eu vou usar para guiada mesmo, para um guia. Não, essa aqui eu vou usar para um modelo. É assim que você trabalha aí na sua empresa. Exatamente. O que muda? Como o meu volume maior é de guia cirúrgico, eu já deixo a minha resina de guia cirúrgico na impressora que eu uso mais, que é a Moon Ray. Qual que é a vantagem da Moon Ray? Só para explicar para vocês, eu tenho uma impressora de FDM, que é filamento, depois a gente vai falar um pouco também. Nossa, essa aqui é. É, eu trabalho com impressão e filamento também. Daí eu tenho três impressoras DLP, de menor custo, impressoras menores, que funcionam muito, muito bem. E eu tenho a Moon Ray, que eu falo lá para os colegas que vão me visitar no laboratório, que é a minha Ferrari, que é a minha impressorona boa lá. É, eu tive que fazer um investimento um pouco maior para adquirir essa impressora. Qual que é a diferença? É o tamanho da plataforma, que quanto maior a plataforma, mais peças a gente consegue imprimir, obviamente, que é a área da plataforma. E a Moon Ray, ela também tem um tanque maior, então a gente consegue imprimir muito mais peças, sem ficar trocando resina. Mas é basicamente essa a diferença. Agora, em termos de qualidade de impressão, pouco muda, viu? Pouco muda. Tem um Raul aqui no YouTube, falando que ele usa a Illya da Cosmos. Illya Cosmos. É uma boa resina. É uma boa resina. É uma boa resina. Funciona muito bem. Eu opto por uma resina importada, porque como eu faço também, eu guia não só para o meu uso próprio, mas também para venda, para colegas, então assim, eu noto diferença. A diferença, sim, é a facilidade de impressão. Eu perco muito pouca impressão, quase nenhuma, com a resina importada. a precisão dos orifícios, no momento que a peça já sai da impressão, ele não tem alteração nenhuma dos orifícios. Então, são diferenças que a gente nota na nossa experiência. E como eu falei, a resina, essa Illya nacional, ela funciona muito bem. Muito bem. Às vezes, quando eu não consigo trazer resina importada, eu uso a Illya sem nenhum problema. Mas, como eu falei, é uma opção pessoal minha que eu noto diferença. A qualidade da impressão é melhor com essa resina que eu uso. Mas, lógico, eu estou falando de uma resina que ela é importada. Hoje, o dólar está complicado de conciliar. E eu pago três vezes mais o valor na resina. Mas, assim, está me atendendo bem e eu optei por isso, como eu falei, a opção puramente pessoal. Até porque você já se acostumou com essa resina. Eu tenho uma dúvida, eu faço os guias, mas eu tenho uma dúvida. Como eu já te falei, eu já fiz vários testes com guia também. Eu já fiz guia impresso, em SLA, em DLP. tudo de impressora de amigo meu. Eu já fiz guia frezado, que para mim foi o melhor. Sim. Eu diria frezado, porque eu não tenho contração, não tenho contração e expansão de resina. Então, para mim, foi o melhor guia, mas só que tem um custo realmente bastante elevado. Na hora, por exemplo, eu quero fazer meu planejamento. O Max aqui resolveu usar um sistema, um software de planejamento. não vou fazer jabá aqui de nenhum software. E desenhei meu guia, botei para imprimir. Botei para imprimir. Dependendo do tipo da impressora, eu tenho que fazer algum ajuste, por exemplo, no software de planejamento. Eu vou mandar, por exemplo, para Moonray, para imprimir, com uma resina X, ou eu vou botar, por exemplo, para uma N-Cubic, que são diferentes, são impressoras diferentes. Existe essa diferença, tipo assim, pessoal, eu já fiz guia com o Leandro, tá, gente? Só para falar aqui, eu já fiz guia cirúrgico com o Leandro também. Foi lá na veia, no alvo, tá? E existe essa diferença? Pô, Max, qual impressora você tem? N-Cubic. Ah, eu vou trabalhar o software com o desvio padrão X, com o alívio X, para poder você compensar a resina. Tem que saber isso também, né? Sim, assim, ó. Muitos são os fatores que podem alterar a estabilidade de uma impressão. Muitos mesmos. Não só a impressora. Até a temperatura ambiente pode, às vezes, ter essa diferença. Num dia muito quente, num dia muito frio, até isso existe. Então, assim, esses são testes que você vai ter que fazer quando você, ou se você for adquirir uma impressora, ou se você for iniciar a trabalhar com impressão 3D, você vai ter que fazer alguns testes. e eu digo isso por quê? Eu trabalho muito também de forma terceirizada, em que eu faço os planejamentos, eu faço o CAD do guia cirúrgico e mando para alguma radiologia imprimir, algum laboratório de prótese parceiro imprimir. Quando eu vou começar a trabalhar com terceirizada, o que eu faço? Eu mando um teste para eles, um STL de um teste de encaixe de anilha. Então, tem várias medidas diferentes de anilha. Ah, isso é um saco, né, cara? É. Eu falo assim, ó, colega, imprima esse teste e veja em qual orifício as anilhas vão encaixar melhor. Que daí eu tenho a referência da orifícia de anilha para o laboratório dele, para a impressora que ele usa, entendeu? E isso muda muito de local para local. Cara, com certeza. Isso você falou agora, putz grila. Entendeu? Porque foi aquilo que eu... Minha dúvida, porque como eu já fiz em outras impressoras, eu fiz um teste, eu sou meio maluco, né? Eu fiz um teste, eu peguei um STL e mandei para um monte de impressora. Aham. E eu queria ver a precisão de cada guia. Exatamente. Entendeu? Para ver se assim, pô, tem que ter diferença. Entendeu? Não é simplesmente comprar uma impressora e imprimir, apertar o play, play e deixou. Tem até uma pergunta aqui do Raul que ele fala aí, tá com a dúvida, assim, negócio de pó escura. Depois a gente vai falar sobre isso aí, né? Que eu acho um negócio chato. é importantíssimo. É. Eu queria falar sobre isso aí que ele falou aqui que eu não acho nenhuma informação assertiva sobre isso. Então é o seguinte, cara, para você hoje, para o Leandro, Buco Maxilo, que faz guiada para caramba, qual que é a importância da impressão 3D, cara? Você que viu isso aí, essa evolução. Olha, a impressão 3D na odontologia hoje é tudo, porque você consegue aplicar tecnologia de impressão 3D em várias especialidades odontológicas. o nosso foco, obviamente, é cirurgia guiada, que na minha opinião revolucionou a implantodontia, tá, Max? Revolucionou. Eu acredito que daqui para frente vai ser obrigatório o implantodontista ter um kit guiado no consultório dele. Eu falei isso até ontem, eu falei isso ontem na live, ontem, ontem, eu estava conversando sobre isso, sobre a questão desses kits. Há um tempo atrás, eu vi um curso de cirurgia de implante lá no Canadá, olha essa história. E, tirando a dúvida lá com, pelo chat, essas coisas, curso de implante odontia, não era curso de cirurgia guiada, tá? A primeira matéria que eles ensinam no curso é cirurgia guiada. É. Eles entram na cirurgia guiada para depois fazer cirurgia convencional. porque é mais assertivo. Eles já treinam o aluno a fazer a cirurgia guiada para não ter nenhum problema depois, pós. Isso eu achei indivíduo. Exatamente. Aqui é o contrário. Aqui a gente faz a normal, isso é errado não, tá, gente? Todo mundo fez a normal convencional. Sim. Só que existe ainda, no meu, eu converso muito com os colegas, existe muita resistência, né? Mas foi o que você falou e agora. não vai ter como fugir disso mais. Da mesma forma que outra especialidade é a odontia, a gente usa rotatório, entendeu? Isolamento absoluto, um monte de coisa. Ortodontia com alinhadores. Cara, eu vi alinhador não sei quantos anos atrás. Hoje em dia, eu falo assim, caramba! Como evoluiu? Exatamente. Exatamente. Você falou uma coisa interessante. Não vai poder ter uma empresa que não tem um kit de guiada. Ainda falo mais. a empresa vai vender um kit de guiada que vai ser um acessório de um kit convencional. Ou você vai ter esse kit, ele vai ser o mesmo kit para os dois procedimentos, guiado ou não. E a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para isso aí. Você vai ter um kit para os dois procedimentos. Exatamente. E abre um passo. Exatamente. Né? Até porque assim, hoje também, outra coisa que evoluiu também, e a gente acompanhou isso, porque é algo recente, é a melhoria dos kits cirúrgicos, a melhoria de projetos. Sem dúvida. Porque nos kits mais antigos existiam limitações. Limitação de tamanho de broca, limitação de offset, que é a diferença de anilha para o implante, era um offset fixo. Hoje a gente já tem muitas melhorias de projeto. Offset, eu costumo falar, offset é um monstro, né? As pessoas, o cara que não entende offset, ele não entende cirurgia guiada. Ele tem que entender o offset. Se ele não entender o offset, você vai ser essa. A gente tem vídeo explicativo, tudo, para quem está começando na cirurgia guiada. E que também, na nossa empresa, a gente trabalha assim, a gente não trabalha com credenciamento de colegas, não. Quem quer buscar cirurgia guiada, procura a gente, a gente tem uma equipe de suporte para começar. Se quiser vir fazer o curso aqui em Curitiba, vem. Se quiser que eu vá até a estrutura operar junto, a gente vai. Então, nós não fazemos turmas de credenciamento. Porque o credenciamento, assim, é uma excelente maneira de começar, sem dúvida. Eu não estou criticando o modelo. Na minha opinião, hoje, né? Claro. O credenciamento, na minha opinião, ele é uma excelente ferramenta. Só que o credenciamento, na minha opinião, ele ingesta a técnica. Porque o credenciamento é da empresa. É da empresa. O credenciamento não é da técnica. Exatamente. Então, assim, na minha visão, eu sempre deixei claro isso. Eu sempre deixei claro que você, tendo empresa, apesar de usar um sistema, não quer dizer que esse meu sistema seja melhor do que o outro. O sistema é melhor para mim porque eu me adaptei ao sistema. e não é porque o outro lançou um kit novo que eu vou comprar um kit novo para poder operar. Eu vou continuar no meu sistema. Então, o credenciamento, hoje, o credenciamento, na minha opinião, ele é engessado. Aham. Porque ele até, olha, o credenciamento é o sistema X. Não, mas aí, peraí, mas eu só vou poder usar esse sistema? Não, tem outros sistemas. Por isso que a cirurgia guiada, ela tem que ser, digamos assim, desmistificada, descomplicada. Deixá-la mais universal para que todos façam a cirurgia guiada. E todo mundo, assim, ganha o planning center, né? Deixar claro para a galera aqui que eu não faço planejamento, eu mando para o Leandro, para a galera toda aí para fazer o planejamento. Esses são os caras bons de planejamento. Então, eu penso dessa forma. Aí, você começou a falar da importância da impressão 3D, que é importante em tudo. Hoje em dia, a gente não consegue enxergar a odontologia sem impressão 3D. É, exatamente. Então, como a gente vinha falando, a impressão 3D, às vezes, ela é frustrante para a gente, porque tem dias que não sai nada. Tem dias que falha, a gente não sabe se é resina, se é impressora. Às vezes, até o fornecimento de energia, Max, eu já passei por isso. Mas você falou agora, antes, que pode ter alteração por conta de temperatura, um monte de coisa. Temperatura, ambiente, resina. Isso, vários são os fatores que podem causar instabilidade numa impressão 3D. Então, a gente tem que, às vezes, se deparar com isso. Cara, vou começar. Oi? Pode falar. Eu vou aproveitar que eu deixo aí dessa questão. Cara, o cara que quer comprar impressora 3D. Tá. Vamos lá, fala aí da sua experiência. Tudo tem que ser um aficionado. E depois, eu quero que você compartilhe aí algumas coisinhas, senão que a gente vai entrar nesse assunto aí. Fala, Paulo, Instagram, estamos lá no YouTube. Paulo Schelba está no Instagram, vamos lá para o YouTube. Grande, Paulo. Nosso amigo aí, gente boa. Então, como eu falei para você, a impressão 3D é um universo fantástico. Eu, depois que entrei na impressão 3D, entrei de cabeça mesmo, até para a Rob, eu faço brinquedo para minha filha com impressão 3D aqui. Ih, rapaz, não pode haver isso, não. porque realmente é um universo fantástico, assim. Só que também a gente usa, obviamente, com... Eu iniciei na impressão 3D de forma profissional já, para fazer guia cirúrgico, né? E, às vezes, como eu disse, tem dias que é frustrante, porque a impressão 3D às vezes dá falha, às vezes ela sai sem precisão, às vezes ela simplesmente não sai. Óbvio, quanto mais experiência a gente tem, menos problemas a gente também vai ter. isso com qualquer coisa, né? Com qualquer área. Fernando, eu acho que é fácil, né? É só alinhar os modelinhos na bandeja e apertar o play, mas se você errar uma angulação, aqueles pilares, caga tudo. Exatamente. Eu já vou fazer, daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente fazer um exemplo aqui da impressão de um guia cirúrgico, tá? Então, também, essa questão da facilidade da impressão ou não, porque são vários os processos, né? Você tem que entender o funcionamento de uma impressora 3D primeiro, para você saber aonde você pode estar falhando, quais testes de calibração são bons de fazer, quando você troca uma marca de uma resina, o que você tem que fazer para essa impressão sair tranquila e com repetibilidade, essa é a palavra, porque, às vezes, a gente se depara com isso. O colega compra uma impressora 3D, nas primeiras impressões está tudo legal, nossa, está lindo, olha que legal, de repente, dá 10 impressões para frente e não começa a sair nada, começa a sair impressão falhada, e o colega simplesmente abandona, deixa a impressora guardada na gaveta. Isso eu adoro, porque eu adoro comprar uma impressora usada para arrumar, porque a gente tem que saber exatamente assim, aonde que está falhando. Isso é uma dificuldade, às vezes, até a gente que tem experiência com impressão, às vezes se bate para saber onde que pode estar errando. Então, são muitos os fatores, como eu disse para você. O primeiro deles é marca de resina, pessoal. Marca de resina é muito importante porque algumas resinas, elas mudam muito de lote para lote. Então, mesmo que você compre a mesma resina da mesma marca, quando você for, vamos supor que acabou a tua resina, se você compra a mesma resina da mesma marca, começou a imprimir de novo, faz o teste de calibração de novo, porque o lote da resina pode mudar o tempo de exposição de luz dela por camada. E é o erro mais... Vou fazer mais uma pergunta técnica aí. Quando tem a bandeja lá, tem o líquido, tem a resina. Aquilo ali, se por acaso você for trocar o vidro, você faz a calibragem novamente? Você diz trocar o vidro... Você está lá, você tem a resina, aquela resina vai inteira, aquele líquido vai todo com uma impressão? Não, sobra alguma coisa. Sobra alguma coisa? Não, mas você repõe, você põe uns poucos. Você abriu um... uma garrafa de resina, X, você tiver que completar aquilo ali com outra garrafa Y, de outro lote, você calibra de novo? Calibra de novo? Vai na pele. E não recomendamos também contaminar a resina, tá? O pior é que você use a tua garrafa até o final. Usa até o final. Eu já perguntei... Isso. Se sobrou só um pouquinho, a ponto de você não conseguir imprimir nada ali, joga fora, descarta. porque não é também interessante você contaminar a resina com lotes diferentes. Entendi. Então, usou um lote novo, impressão de novo, calibra impressora de novo, limpa tudo direitinho, bonitinho. Entendeu? É um processo chato pra caramba. Hoje eu tenho o técnico que faz, né? Mas era um problema pra mim no passado também, porque ele faz sujeira, faz bagunça. Isso também, às vezes, impede o colega de... Sujeira faz pouco, né? Sujeira faz pouquinho, né? Nossa senhora! Ele faz sujeira quando? Quando é pra trocar a resina, que tem que limpar todo o tanque, ou quando a impressão falha. Quando a impressão falha, é um problema, porque você tem que esvaziar todo o tanque, limpar tudo, calibrar de novo. Então, como eu disse, tem colegas que se frustram demais. E é isso que a gente tem. É só apertar o play, né? Não é só apertar o play. É. Algumas impressoras, obviamente, por exemplo, a Moonray, ela é uma impressora muito boa pra isso. Primeiro que a Moonray, ela é uma impressora focada pra odontologia. É uma impressora fabricada para dentistas. Segunda coisa, ela tem as ferramentas que a gente chama de plug and play, né? Que são essas facilidades. Ela tem sistema de calibração automático. Você... Você não precisa... Você não precisa você ficar testando os tempos de exposições por camada de cada resina. Ela faz isso de forma automática com alguns testes bem rápidos. Você está comprando uma impressora com recurso. Com recurso. É claro. É o que eu falei logo no início da nossa live, né? Você não precisa ajustar muito a impressora pra determinados serviços, né? Você está investindo mais, né? Então, você tem menos ajustes, digamos assim. Da mesma forma que você trabalha com guias cirúrgicos de melhor ou menor... Maior ou menor qualidade. Você tem alguma coisa pra mostrar pra gente aí? Pra galera? Oi, desculpa, não escutei. Cortou um pouquinho aqui. Você tem alguma coisa pra mostrar pra gente aí? Eu tenho certeza. Tem uma galera aqui perguntando sobre pó escura, sobre colocar suporte. Não é o que eu falei dessa live, rapaz. O pessoal putz grila. Vou ficar lá. Está cheio de técnico aí pra aprender com a Leandro. Óbvio. Então, vamos lá. Eu vou mostrar, então, pra vocês bem rapidinho só um pedaço de uma aula aqui que eu falo de impressão 3D. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a minha tela aí. Você vai ter como pode cair a tela embaixo. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu vou colocar stop screen aqui. Se eu cair, você me coloca de novo aqui, tá? Eu já tirei o meu aqui. Deixa eu ver aqui. Pode cair o screen aí. E escolhe a visualização, o modo de visualização. Entendi. Aqui, a tela inteira, permitir. Vocês estão vendo minha tela aí? Vai abrir a tela inteira aí. Está abrindo. Beleza. É isso aí. Galera, dá um ok. Ah, então, maravilha. Eu estou. Deixa eu só ver aqui. Agora foi. Tá, legal. Então, assim, nessa aula, essa aqui é uma aula venérica que eu falo em alguns cursos, às vezes, para algumas turmas de especialização, para falar um pouco da impressão 3D mesmo. Acredito que não seja novidade para quem já trabalha com cirurgia guiada, mas a gente fala isso, um pouco das tecnologias, tecnologia de impressão em FDM. A impressão em FDM é a chamada impressão de filamento. Como que funciona essa impressão de filamento? É esse tipo de impressora aqui, que a gente chama de FDM, que é um carretel com filamento, com material plástico, que esse material, ele é um caminho aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Opa, desculpa. Esse filamento... Eu já vi guia cirúrgico com isso aí. Oi? Eu já vi guia cirúrgico com isso aí. Tem gente que faz. O problema é a precisão dele, porque você não consegue... Não tem nenhuma. É. É só para a primeira fresa, mais nada. A estabilidade dimensional dessa impressora é excelente. Você não tem problemas de contração, nada disso. O problema da impressora em FDM é porque a menor camada que você consegue fazer é de 400 micron, que é muito grosso, é muita coisa. Ele faz muita linha de impressão que pode gerar problema na hora de encaixar num dente, por exemplo. Então, só para vocês terem ideia, com impressora de resina, a gente consegue imprimir camadas de até 50 micron. 50 micron seria um fio de cabelo médio cortado em três vezes, duas, três vezes. Eu já vi essa impressão. É bem incômodo aquilo. Impressão de joia, por exemplo, eles fazem 20 micron, que é altíssima precisão. Na odontologia, a gente não usa uma camada tão fina de impressão. Mas, assim, o problema do FDM é esse. Ele não tem a precisão que a gente precisa para encaixar peças em dentes, interfaces protéticas, componentes de implante. Isso a gente não consegue com o impressor FDM. Mas a gente usa bastante assim. A gente tem até alguns exemplos. Eu falo aqui como funciona a impressão de FDM, como funciona o motor extrusouro, o hot-end, que é o bico aquecido. Acho que não é o foco da apresentação agora. Vamos trabalhar com cirurgia guiada. Mas é assim. É, o foco é cirurgia guiada. Exatamente. Mas aqui a gente tem exemplo de algumas peças que podem ser feitas em impressor FDM. Então, veja que são peças de menor precisão. Só que a gente consegue peças grandes, como, por exemplo, mandíbulas inteiras, maxilas inteiras, crânios inteiros. Então, assim, eu uso muito a impressão FDM e em cirurgia guiada eu uso para quê? Para duas coisas. Primeiro, para provar guias dentro dos suportados. Eu gosto sempre de imprimir um modelo em FDM junto, para provar esse guia cirúrgico depois. e é importante imprimir também em FDM, porque como é uma tecnologia de impressão totalmente diferente do guia cirúrgico, não existe como os dois errarem ao mesmo tempo, entendeu? Se eu tiver erro no guia, eu não vou ter erro na impressão do modelo FDM. Então, eu gosto de provar. Eu imprimo o guia cirúrgico na resina, eu imprimo o modelo em FDM e provo o modelo e provo o guia no modelo. Para você ver o assentamento do guia ali. Exatamente. Porque se acontecer de o guia encaixar no modelo, mas não encaixar em boca, o que aconteceu? Foi falha na aquisição. Foi falha no escaneamento. Então, eu acho muito importante. Como não falar de impressão 3D e não falar escaneamento? Não tem como, né? É muito complicado. Não tem como. Não tem como. Assim, você recebe, você tem muito, assim, causa de, ah, não deu certo porque falha de escaneamento. Você recebe muito isso? Não muito, mas a gente se depara com alguns laboratórios, principalmente os laboratórios de radiologia, que eles fazem muito escaneamento. Eu já me deparei algumas vezes de realmente ter falha no escaneamento. Quando você vai fazer o alinhamento do STL com o Daicon no software, ele tem dificuldade. Fica de um lado a linha bem, do outro a linha mal. Mesmo em casos dentes suportados com os dentes bem... Sim, eu estou te falando isso porque eu tive esses casos essa semana e a gente estava na dificuldade muito grande de descobrir a falha. A gente reescaneou e olha que a pessoa que escaneia tem uma experiência absurda, uma estratégia de escaneamento muito grande, que isso também é importante na parte de cirurgia guiada em odontologia, não é simplesmente comprar um scanner, né? Tem que ter uma estratégia. E a gente foi agora para a tomografia para ver se tinha alguma descalibragem do tomógrafo que estava dando alguma distorção. É, mas o tomógrafo é difícil, né? É difícil, exatamente. Mas, assim, escaneou duas vezes e deu o mesmo erro. Uma coisa errada. Aí fizeram a tomografia novamente e agora vamos aguardar. É, pois é. Assim, eu não entendo muito tecnologia também, mas eu acredito que o tomógrafo é difícil dar problema. Geralmente está no escaneamento, né? Geralmente. O experimento, se for de um arco todo, ele vai fazendo reconstrução de imagens. Às vezes, quando passa de um lado para o outro, ele pode ter alguma distorção. Já via acontecer. É difícil, mas já via acontecer. E, geralmente, quando acontece, acontece de forma frequente no mesmo laboratório, porque o scanner pode descalibrar. Isso. Isso. Então, para quem for adquirir o scanner, tem que sempre manter os programas de calibragem certinho. Fazer os upgrades de solo. É uma questão de esses laboratórios que fazem scan service, né? Só esse transporte que faz de um lado para o outro, isso é um cabo que desconecta e acaba perdendo precisão. É complicado isso. Cara, vamos voltar lá sem prestar impressão. Cara, achei bem bacana isso aí. Vamos falar de impressão de guia cirúrgica aí. Vamos lá. Bora. Então, vamos lá. É só voltar para a tela ali de novo? Bota lá. Para compartilhar um pouquinho mais daquela área. falando sobre impressão 3D. A galera aí do YouTube. Perdão, do Instagram. A gente está lá no YouTube no Dr. Maximilio Almeida. Maravilha. Vamos lá. Então, assim, falando da impressão FDM mais um pouquinho, eu uso para cirurgia guiada sim. Como eu falei, repetindo. Para a gente provar os guias nos modelos dentro dos suportados e muito importante, obrigatório, nos guias osteossuportados. Vai fazer guia apoiado em osso? Seja guia para recorte ósseo, qualquer coisa assim. No meu entendimento, é obrigatório fazer a impressão de um biomodelo para provar esse guia no biomodelo. Por quê? Porque a gente não tem a chance de provar em boca. A gente vai fazer uma cirurgia só para provar o guia. Sem dúvida. Então, a gente... Oi, desculpa. Não, sem dúvida. Não tem como provar o guia de osso, não vou provar aqui agora. Sim. Então, quando eu faço um guia osteossuportado, lá no nosso pacote está incluído. Ele é obrigatório a impressão de um biomodelo. Pode ser em resina, pode ser em FDM. Mas por questão de custo, para fazer um biomodelo mais barato, já que todo pacote às vezes fica oneroso para o colega, tem que fazer os guias cirúrgicos, imprimir as próteses, maquiar as próteses. No conjunto, às vezes, o custo fica inviável para o colega fazer. Eu sei que eu já fiz isso, era bastante. Isso. Oi, desculpa. O pessoal perguntando aqui o custo de uma FGM. O custo de o quê? De uma FGM aqui, de uma... FGM? De uma impressora FDM? FDM, FDM. O custo é menor do que uma impressora de resina. Na época, eu tenho uma impressora que é uma impressora genérica, assim, nem uma impressora boa, assim, que chama-se Ender 3. Ela é a mais popular das impressoras de filamento, sem dúvida. É a que mais vende. E na época, eu paguei R$3.000. Hoje, deve estar uns... Com o dólar, deve estar uns R$4.000, eu não sei dizer. Mas ela é mais barata do que as impressoras de resina. A tecnologia toda é mais barata. Os insumos são muito mais baratos, nem se compara. Um filamento como esse aqui, deixa eu voltar aqui. Esse filamento aqui que vocês estão vendo na tela, ele que é o insumo de impressão. É um carretel com fio, tá vendo? E esse fio derrete lá na ponta e ele vai depositando o fio derretido na mesa de acordo com o formato que a gente quer. Então, assim, um filamento desse aqui, ele custa R$100. Ele custa R$100 e ele dura aqui. Você consegue fazer, cara, uns 200 biomodelos com carretel desse aqui. Então, o custo é ínfimo. Diferente... O cara não pode falar, o dentista não pode vir e me encher o saco ou te encher o saco, cirurgia guiada é caro. Não tem que encher o saco. Entendeu? O cara tá fazendo um negócio, um biomodelo, você vai fazer um recorte de osso, tá te dando, tipo assim, o gabarito. Sim. Todo mundo sabe a dificuldade que é fazer recorte de osso na mão, mesmo sem ambiuco, maxílico de experiência. O cara te dá um negócio pronto. Gabarito não tem contato. Exatamente. Tem cirurgiões que são muito habilidosos, mas pra nós que somos cirurgiões normais, se tiver um guia ali ajudando, facilita muito a nossa vida. Cara, eu costumo comparar, às vezes, com uma comparação boba, né? Assim, carro automático, carro com marcha. Pô, dirijo bem carro com marcha, pô, mas eu quero um carro automático. Entendeu? Exatamente. Eu sei muito bem o caminho que eu vou fazer na viagem. Cara, mas tem GPS, tem Waze. Entendeu? Por que não usar tecnologias? Entendeu? Mas o cara fica não vou usar não, que eu já sou muito bom. Não tô questionando que você seja muito bom. Mas você pode ser melhor ainda, mais rápido, mais previsível, melhor conforto durante uma cirurgia, fazendo cirurgia guiada. É, exatamente. É que daí não tem dia ruim, né? Você trabalha com cirurgia guiada, não tem dia ruim. Você vai estar sempre com a mão calibrada, porque o guia tá de dor toda a posição. Cirurgia, que beleza, tá lá direitinho. E uma coisa que eu falo assim, a cirurgia guiada é apenas um detalhe, o melhor da cirurgia guiada, na minha opinião, é a reabilitação depois. Que fica tudo na posição. Protético não te xinga, entendeu? Exatamente. Exatamente. de... Peraí que a sua tela saiu aqui. Voltou. Sua tela voltou. Voltou. Ah, bom. É, já saiu. Então tá. É, então assim, ó. Impressoras em FDM para peças grandes e que não exijam altíssima precisão, tá? Basicamente, esse é o resumo do dia aqui. Impressão em filamento, peças grandes, tá? O que a gente usa para cirurgia guiada é isso aqui, ó. Tecnologia SLA DLP. Só baixar aqui que tá dando. O que a gente usa para a guia cirúrgica é isso aqui, ó. É impressão em resina, tá? A impressão em resina, isso aqui eu falo na aula também, aquilo que eu já falei antes, a diferença do SLA para o DLP, que o SLA nada mais é do que um feixe de laser que polimeriza cada camada, enquanto o DLP é uma tela, um projetor, né? Projetor em pixels, tá? Então aqui mostra, aqui mostra mais ou menos o funcionamento. nós temos um tanque, esse tanque ele fica com resina líquida, como se fosse uma piscina de resina realmente, tá? E não pode contaminar. Não pode contaminar, tem que ser sempre com a resina que você vai trabalhar somente, sem misturar resinas. Sempre muito limpo esse tanque, o fundo do tanque tem que estar bem limpo, o fundo do tanque ele chama-se de FEP, ele parece uma pele de bateria. ele é uma película. Essa película tem que ser sempre limpa e impecável. Se ela já começa a ficar arriscada, manchada, passar o tempo, tem que trocar esse FEP. Entendi. Então isso também, não existe uma frequência correta assim, uma frequência exata. Mas se você notar... Voltando, impressão 3D não é só apertar o play. Não é só apertar o play, tá? Se você nota que o fundo desse tanque começa a ficar sujo, manchado, ou se ele furar por algum acidente, é hora de trocar ele. Esse sujo manchado é de impureza da resina, alguma coisa assim? É, pode ser. Pode ser a impureza da resina quando não é bem limpa. Ali no meu laboratório a gente faz o seguinte, toda sexta-feira a gente esvazia os tanques e limpa eles. Toda sexta-feira. É uma rotina. Para que a gente preserve esse FEP o máximo de tempo possível. E, assim, daí nós temos esse tanque aqui imerso em resina com o fundo transparente. Então, vejam que aqui embaixo tem o feixe de luz, ó. Que isso fica dentro da impressora lá. Esse componente aqui fica dentro da gabine, do gabinete da impressora, da cabine. Então, ó, ele vai emitir uma luz, seja por laser ou seja por projetor, que ele vai fazer cada camadinha do guia cirúrgico ali. Entendi. Então, ele é impresso em camadas. e cada camada essa... Deixa eu mudar a cor aqui, ó. E cada camada essa plataforma aqui ela vai subindo. Estão vendo essa plataforma em preto aqui? Sim, sim, sim. Então, ela vai descer no tanque da impressora e vai polimerizar a camada. A peça fica grudada e vai polimerizando a camada. Isso. A peça fica grudada na plataforma. E cada camada essa plataforma vai subindo. Entendi. A cada camada. Até formar a peça que a gente quer. Que é isso que a gente está vendo nessa tela aqui, ó. Aqui a gente vê isso, ó. A plataforma... Eles são os pilares, né? Isso. A plataforma está aqui em cima. O tanque de resina está aqui em laranja, ó. Está vendo? Uma piscina de resina. E a peça está grudada na plataforma. Isso aqui, no caso, é um bonequinho, ó. Está vendo? Tem o bracinho do boneco aqui. Estava tentando adivinhar o que era. O ombrinho do boneco, o bracinho do boneco aqui, o corpo e a perna dele. Então, a peça sai de ponta cabeça. Ela fica grudada na plataforma. Estão vendo? E por que que não sai só o boneco e tem esse monte de pilar em volta aqui, esse monte de suportes? Esse suporte aqui é ele que vai gerar estabilidade para a impressão. Porque você veja, por exemplo, ó. Essa mãozinha do boneco, ela está longe da plataforma. Então, se ela não tem peça para grudar na plataforma, ela ficaria no fundo do tanque. Ela não teria como subir junto aqui na medida que a peça vai sendo impressa. Então, precisa de um suporte aqui. Estão vendo? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora no exemplo. Porque, assim, qualquer impressão em resina, ela vai exigir algum suporte, por menor que seja. E esse suporte, ele pode gerar imperfeição na impressão. Porque a gente vai ter que fazer acabamento nesse suporte. Vai ter que tirar ele dali, remover o suporte, pulir. Então, num guia cirúrgico, eu vou imaginar o seguinte. O guia cirúrgico, eu vou abrir um pente aqui para a gente desenhar, tá? Um guia cirúrgico, vamos supor assim, aqui eu tenho, vou colocar aqui, aqui eu tenho laranja, um dente, um incisivo central visto de lado. O incisivo central. O incisivo central, hein? Aqui, ó. Daí aqui eu tenho minha gengiva, sei lá. Minha gengiva tá aqui. Então, assim, quando eu vou apoiar um guia cirúrgico num dente, tá? Num marcada, a parte de dentro do guia cirúrgico, onde vai apoiar no dente, ela é uma área chave da impressão. Ela não pode ter nenhuma distorção aqui. Então, vamos imaginar que fica com o resto de suporte aqui dentro, ó. Ele vai causar uma interferência. Isso. Isso. Então, o suporte tem que sempre ser externo. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo aqui agora. Então, não pode ter jamais suportes nessa área. Então, a gente opta num guia cirúrgico colocar o suporte sempre fora quando vai imprimir. Porque aqui, nessa parte, pode ter alguma distorção qualquer, alguma falha de acabamento qualquer. Aonde vai apoiar no dente, jamais. Ali tem que ser impecável, tá, pessoal? E essa parte interna do guia cirúrgico aí é a parte vital do guia cirúrgico por conta de assentamento. Se você erra nesse assentamento, errou toda a parte cirúrgica. Exatamente. E assim, o assentamento de um guia cirúrgico, ele tem que ser muito preciso. Porque se ele fica com interferência, ele não vai descer. Ele não vai assentar. E se ele fica muito frouxo, ele não gera estabilidade na cirurgia. Então o guia dentro suportado, ele tem que colocar e tem que assentar bem e você tem que ter até uma certa dificuldade pra tirá-lo de boca. E é importante avaliar quando a gente coloca um guia cirúrgico. Porque se você assentar ele e não assentar totalmente, a pessoa que tem experiência em cirurgia até opera. Porque muitas vezes vai compensar aquela diferença de assentamento. Vai no talento do cirurgial. Mas a pessoa que tá iniciando a cirurgia guiada, muitas vezes ela se perde ali. Ela acha que a produção não tá e na hora que começa a operar depois fala assim pô, não funcionou meu implante não ficou na posição que eu queria. Mas a gente tem que avaliar o que pode ter causado a movimentação do guia, pode ter causado a falta de assentamento correto. Por isso que é importante nesse caso, por isso que eu te chamei hoje só falar sobre impressão 3D, a gente quando vai fazer o guia cirúrgico a gente entregar esse serviço pra uma pessoa que faça que tenha muita experiência. Exatamente. Preciso 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 Vou comprar minha impressora hoje, vou pegar o STL, já vou fazer no software gratuito e já vou mandar lá pra impressora. Aí vou operar. É, não é bem não é bem assim, né? Não é bem assim. Exatamente. Então, ó, só pra mostrar pra vocês aqui o negócio, ó. Aqui eu tô mostrando pra vocês, estão enxergando minha tela aí, pessoal? Ó, aqui a gente tá aqui a gente tá enxergando como que esse guia cirúrgico tem que estar assentado em boca. Tem que estar exatamente assim na cirurgia, tá? Exatamente como tá aqui, ó. Bem assentado, tá vendo? Então, assim, ó, se qualquer, se tiver qualquer interferência no suporte ali da área dentada, opa, desculpa, peguei o modelo errado aqui, ó. Se tiver qualquer interferência nessa área interna da impressão, esse guia não vai descer. E vai dar problema, tá? Já peguei muito. Isso, você pode ter dois problemas no assentamento de um guia cirúrgico. Um, ter interferências internas aqui por restos de suporte e esse guia não assentar corretamente. Tá? O outro problema é se ele ficar muito frouxo. Isso é uma coisa também que a impressão tem que estar bem calibrada. Porque se esse guia fica... Falou nem isso, né? Ele, na hora de você usar ele, vai gerar instabilidade. Aham. Então, aqui, ó. O que eu estou mostrando para vocês agora é o software que a gente chama de software fatiador. Que é o que leva a peça para a impressora 3D. Então, ó. Aqui eu tenho o STL do guia cirúrgico e a gente vai fazer o quê? Posicionar ele corretamente na mesa. Ó. Então, a gente posiciona, pode... A gente pode fazer uma impressão em pé. A impressão em pé ela é mais precisa que tem. Só que ela demora mais porque são mais alturas de camada, né? São mais alturas de camada. Então, quanto mais alturas, quanto mais camadas, mais demorada é a impressão. Uma peça, por exemplo, aqui, uma peça que ela fique deitada, ela tem menos camadas. Então, a impressão vai ser mais rápida. Certo? Mas a precisão não muda. A precisão depende, tá? Existem fatores que podem mudar também. Que é o fator de empuxo. Eu posso explicar depois com mais calma isso para vocês. mas basicamente isso. Como que a gente imprimiu um guia cirúrgico? Eu gosto de imprimir nessa posição aqui, tá? Com a parte que assim, ela faz um U aqui, tá vendo? Ela faz esse U. Eu gosto de deixar essa extremidade aqui do U para baixo. Porque daí ela vai estar sempre assentada no próprio guia para fazer, para imprimir o restante dele. se eu faço essa peça o contrário, se eu coloco a ferradura nesse sentido aqui, ela vai começar a imprimir de duas partes para virarem uma só. Então, isso pode gerar instabilidade em algum momento da impressão. Tá vendo, galera? Impressão 3D não é tão simples assim. Se eu faço nesse sentido aqui, ele vai ter uma área comum para apoiar o restante do guia. Então, isso gera maior estabilidade na impressão 3D. Então, eu opto por fazer dessa forma. E como que a gente posiciona os suportes? Vamos lá para os suportes. Esse software é excelente porque ele já faz suporte de forma quase que automática. O software é esse? Esse chama-se Cheatbox. É um software gratuito. Não serve para qualquer impressora, tá? Não é qualquer impressora que lê os arquivos gerados nesse software. De qualquer forma, ele é um software excelente, ó. Oi? Por que você não faz isso reto? Tem um cara perguntando, por que você não faz reto, sempre inclinado? Sempre? Você diz assim, ó? É uma opção sua, né? Fazer inclinado. Isso. Por que disso? Deixa eu mostrar já para vocês aqui também por que a gente opta por fazer ele inclinado dessa forma. Eu acho que ele perguntou assim, né? Tem um tempo para imprimir, né? Então, assim, ela está inclinada, ela, teoricamente, vai gastar mais tempo. Isso. Não é tanto tempo assim, né? É assim, ó. Eu acho que ele perguntou assim, não fazer assim reto, né? Isso. Nesse caso, acho que até daria. Deixa eu colocar a minha tela aqui para tentar explicar para vocês. Preciso me enxergar para ver se eu estou explicando bem. Estão me vendo aí, né, pessoal? Estão. Então, assim, ó. A plataforma, ela vai descer no tanque de resina, ela vai polimerizar a camada e ela vai subir. Nessa subida, a peça tem que ficar colada na plataforma e não no fundo do tanque, senão a peça não vai imprimir. Certo? Então, assim, o que faz a gente garantir que essa peça vai ficar colada na plataforma e não no fundo do tanque? é a área com que a camada é impressa. Se ela for uma camada que ela tome muito espaço da plataforma, uma área muito alta da plataforma, existe uma tendência de ela colar no fundo do tanque. Porque a força que a peça vai ter que fazer para descolar da mesa é muito grande. Então, se é uma peça com grande área de plataforma, ela tende a ficar colada no fundo do tanque ou distorcer as pontas. É muito comum se vocês pegarem, por exemplo, um modelo com zocalado, modelo de ortodontia, o modelo zocalado impresso em impressora de resina tende a ter as pontas warpadas, as pontas descoladas da mesa. Porque a área de impressão é muito grande e nesse descolamento por camada ela tende a ficar colada no fundo do tanque. É por isso que a gente deixa sempre a peça inclinada. Porque em cada camada vai ser uma superfície menor que vai ficar colada na plataforma. Deu para entender esse conceito? Entendi. Deu para entender? É gentil de explicar assim, né? Mas é por conta disso que a gente não deixa a peça chapadona reta na impressão. É sempre de boa norma você dar uma leve angulada para que você diminua a área que vai ficar colada na plataforma. Então, deixa eu voltar para a tela aqui de novo, pessoal. Tela inteira. Permitir. Vamos embora, galera. Esse assunto é o dia inteiro. Isso, exatamente. Então, é por esse motivo que a gente dá essa leve inclinadinha. Vejam como é que fica aqui por... Aqui a gente está vendo as camadas. Veja como é que fica daí a área de superfície colada na plataforma. É muito pouquinho. Estão vendo? É muito pouquinho. Se eu deixo essa peça retona... Vamos fazer aqui um exemplo. Isso você aprendeu na prática, né, Leandro? Na prática. Quando deu merda e um monte de... Aqui, veja a diferença. Veja como tem uma área muito grande colada em plataforma. Então, por isso que, como eu falei, é sempre de boa conduta você... Dá uma leve... Dá uma leve inclinadinha nela. E no guia cirúrgico você tem uma área que é sensível da impressão, que não pode ter distorção nenhuma, que é a área que é apoiada em dente. Já a outra área... Oi, desculpa. Você falou de distorção. É possível durante essa impressão, por exemplo, o guia dobrar? Flexionar? É possível. É possível sim. Principalmente por conta desse fator que eu falei, que é esse fator de empuxo. Então, isso é algo que pode fazer distorcer a impressão 3D. Ela pode... A gente chama de Warp. Warp, né? Não sei qual é a tradução do inglês, mas seria uma dobra, realmente. Um Warp, uma dobra. Então, essa dobra pode acontecer por conta disso, por conta desse fator de empuxo, que é o tanto que a plataforma fica... É diária de impressão na plataforma. Por isso que é sempre bom a gente... Dá uma inclinada nela. Sensacional, cara. Como está aqui. Sensacional. Ô, Leandro, cara, me dá o nome desse software aí que eu vou escrever aqui no... Soleta aí o nome do software aí pra mim. Eu vou escrever pra vocês aqui na... Beleza. Bota o... Bota o... Chitubox. Bota aí na tela aí. É, vocês querem no Instagram também? Deixa eu escrever no Instagram aqui. Chitubox. Aqui, ó. Já tem até automático. a tua Chitubox, tá? Esse Chitubox, ele é esse software aqui que é um software que é um software que está grande, galera. Então, assim, ó. Vejam aqui. Ó, as áreas de suporte, tá? Eu até gosto de colocar mais suportes um pouquinho assim do que está aqui. Ó, então veja que dentro na área do apoio dos dentes não tem simplesmente nenhum suporte. Não pode ter. Ó, veja que a área dos dentes ela está limpa para que não ocorra nenhum resto de suporte ali na hora de adaptar o guia. A mesma coisa vale para os orifícios das anilhas, tá? A gente tem que deixar esse orifício... Qualquer área que sirva que possa interferir no assentamento do guia... Exatamente. Esses pilares, eles não podem ser instalados, colocados. Exatamente. Ó, então, ó... O mesmo vale para a área do orifício do guia cirúrgico. A gente tem que posicionar de um jeito que o orifício também fique totalmente livre. Totalmente livre. O orifício de guia cirúrgico é sempre um problema, tá? Porque por mais estável que tenha a impressão, existe uma tendência de no momento da polimerização ela ficar com um restinho de resina aqui dentro e ela polimerizar no pós-cura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, é a gente pensar a posição do guia de um jeito que essa parte da impressão fique o mínimo de tempo dentro da piscina de resina. À medida que a impressão vai levantando... É por isso que você falou logo no início aí que faz ele inclinado para essa área onde tem a anilha você ter maior contato com a plataforma porque ela não vai sofrer a ação da polimerização enquanto vai polimerizando o resto do guia. É, na verdade quanto menor o contato com a plataforma melhor, tá? Quanto menor o contato. Quanto menor o contato. Salvo as primeiras camadas. Olha como que a peça fica posicionada na mesa. Então, veja que existe uma camada aqui uma parte que é o que a gente chama de skate que é a parte que realmente vai grudar na plataforma. Essa parte é interessante ser assim como está aqui bem... Como é que fala? é uma área realmente para iniciar a impressão para dar suporte para todo o conjunto tá vendo? Mas isso não interfere depois no guia cirúrgico né? Não, isso aqui não interfere no guia cirúrgico isso aqui ele gera estabilidade para impressão 3D ele vai evitar distorções no processo tá? Então assim ó essa é a forma que a gente posiciona a peça na mesa de forma inclinada e com todos os suportes fora da área dos dentes nunca dentro da área dos dentes né? Mas vamos pegar por exemplo aqui um outro exemplo ó vamos pegar aqui conexão deu uma diminuída quer ver só um pouquinho deixa eu pegar aqui uma agora vai aqui ó eu fiz para um rapaz aqui ó uma placa meio relaxante galera o pessoal aí do Instagram a gente tá lá no YouTube no canal Maximilian Almeida uma aula incrível aí de impressão 3D com o doutor Luciano Perussolo de cirurgia guiada Leandro 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 Perussolo pessoal da edição aí corta então ó por exemplo assim ó vamos imaginar por exemplo uma placa meio relaxante a placa meio relaxante já é uma peça muito mais difícil de imprimir porque na placa meio relaxante tanto a parte interna quanto externa são áreas que não pode ter distorção nenhuma ambas são áreas sensíveis da impressão e a placa meio relaxante ela também não admite linhas de impressão então a gente tem que imprimir com uma espessura de camada muito fina de 50 microns o guia cirúrgico pode ser 100 microns sem problema então você regula também isso dependendo do tipo de serviço do tipo de serviço tá então assim por exemplo uma placa meio relaxante ela tem que ter um aspecto liso ela não pode ter linhas de impressão então a gente imprime uma peça dessa a 50 microns que é super fino a espessura de camada e veja que ambas as partes são sensíveis à impressão tanto a parte interna quanto externa então como a gente posiciona uma peça dessa na mesa essa é uma que a gente posiciona ela de pé completamente de pé porque a única parte que pode ter suporte aqui qual que é é a lateral dela a lateral dela pode ter suporte sem problema vamos ver como é que vai ficar aqui então nesses casos a gente tem que colocar aqui suportes aqui até não ficou no dente suportes na área lateral estão vendo com a peça impressa totalmente em pé a 50 microns dessa forma aqui qual que é o problema de uma peça como essa vamos fatiar aqui para ver o tempo de impressão aqui está duas horas porque está sem micron porque eu estava imprimindo guia cirúrgico hoje ficou duas horas e 27 mas vamos configurar aqui a 50 microns para a gente ver 005 50 microns se a gente fatiar essa peça a 50 microns a gente vai ter o que 4 horas 49 quase 5 horas de impressão então uma placa meu relaxante demora 5 horas para imprimir mas ainda é mais rápido do que vazar gesso encerar ainda é mais rápido pensando por esse lado e o que que a gente está vendo nesse quadrado aqui do lado opa desculpa o que a gente está vendo nesse quadrado preto aqui é como cada camada vai como que o projetor vai iluminar cada camada da impressão então essa peça aqui gerou 1129 camadas então na primeira camada ele vai ficar o projetor vai brilhar dessa forma para imprimir essa primeira camada aqui a segunda camada também a terceira e assim por diante só os pontinhos e aqui ele começou a imprimir a placa a galera que está pensando em comprar impressora 3D já está pensando duas vezes agora depois da aula do Leandro a trabalheira que dá aí na verdade eu quero facilitar e não dificultar aí pessoal não comprar tem que mandar para a galera fazer para o pessoal que tem experiência entendeu para comprar para fazer brinquedinho não pessoal aqui eu não vou fazer a galera na impressora 3D fale comigo a gente tem curso você viu que o Leandro ele falou diversas coisas a importância do guia cirúrgico se errar uma posição do guia cirúrgico o orifício da anilha ele vai sair com problema a anilha não encaixa você vai ter problema na sua cirurgia entendeu por isso que eu chamei você aqui demanda uma experiência muito grande simplesmente uma impressora e te adamplay é exatamente a impressão 3D ela não é plug and play a gente tem que conhecer pelo menos os princípios básicos da impressão 3D posicionamento de peças como funciona a tecnologia isso é o básico a partir daí vai de cada um nós temos lá o nosso curso de cirurgia guiada planejamento espiritual vou até fazer um jabá aqui Max rapidinho que eu quero retomar a agenda de cursos esse ano ano passado eu montei meu consultório meu laboratório novo então acabei me distanciando um pouco da agenda de cursos esse ano eu vou retomar tá gente então quem quem quiser acompanhar me sigam lá no Instagram no arroba serguide3D no arroba Leandro Perussolo pra que vocês fiquem de olho na nossa agenda de cursos que esse ano como eu falei eu vou retomar uma promessa e nesse curso a gente fala todos os aspectos da cirurgia guiada desde aquisição de exames protocolo de aquisição de imagens é intensivo em planejamento virtual a gente faz o intensivo em Blue Sky tá Max em que a gente dá realmente todo o tutorial do software o colega ele tem click fee mas ele é gratuito é gratuito assim pode falar é por exportação exatamente a instalação dele é gratuita é um excelente software excelente software eu tenho também eu trabalho aqui eu trabalho com o ExoPlay e com o Blue Sky e o Blue Sky é o que eu faço os casos complexos esses casos de guia óptil suportado é só no Blue Sky o Blue Sky ele sofre esse preconceito por ser gratuito mas na minha opinião gratuito é relativo você paga pra exportar é mas na minha opinião ele continua sendo melhor tá entendi eu sei que eu já tomei muita pedrada por causa disso mas é mas é a minha opinião e assim e a gente faz o intensivo planejamento virtual e nós fazemos impressão 3D técnica cirúrgica e cirurgia ao vivo tá os colegas entram comigo na cirurgia no meu consultório lá chique então pra quem quiser participar dos meus cursos fiquem de olho lá na nossa agenda e galera Star Guide isso vou escrever vou escrever no software no chat pra vocês aqui arroba Star Guide 3D isso por que que eu digo isso por que que eu entrei nesse assunto porque tem muitos colegas assim o nosso curso ele dá realmente todo o subsídio pra você pra você fabricar teu guia cirúrgico no teu consultório nós ensinamos todos os passos pra você fazer o teu guia cirúrgico só que a gente nota assim que tem colegas que não querem fazer impressão 3D porque eu quero você é um que faz sujeira tem que ter experiência aquela coisa toda às vezes você você perde tempo fazendo isso é muito mais rentável pra você estar operando do que tá imprimindo mas pra outros colegas não outros gostam de imprimir gostam tecnologia depende de como for teu fluxo você tá ganhando porque você não tá terceirizando então assim a gente ensina todos os passos da cirurgia guiada desde o planejamento virtual até a impressão 3D e a técnica cirúrgica só que a gente vê que tem colegas que fazem tudo e outros colegas terceirizam partes uns terceirizam só impressão outros terceirizam todo o planejamento e assim por diante a cirurgia guiada você não é obrigado a você imprimir ou você planejar você pode terceirizar tudo sem nenhum problema o teu único trabalho vai ser aprovar o planejamento sim a gente manda o planejamento pra você prontinho pra você provar e fazer as correções exatamente o único trabalho que você vai ter e não é trabalho vou ser sincero não é trabalho nenhum aprovar isso é pois é ele chega pronto depois você alinha com o centro de planejamento isso não é trabalho nenhum assim eu vejo o meu exemplo que eu não faço eu gosto muito de tecnologia tenho bastante coisa tecnológica mas quando eu decidi fazer cirurgia guiada eu optei por deixar tudo pro centro de planejamento pra me especializar somente na cirurgia exatamente isso demanda tempo um guia cirúrgico a gente dava 5 horas pra imprimir o planejamento você não faz em 5 minutos não não vai muito de STL igual você falou no início tem uma distorção no STL e aí você não consegue alinhar daquela trabalheira isso exatamente esse tempo que eu perderia fazendo isso tá no centro de planejamento exatamente eu não me preocupo com isso que pode acontecer nesse intervalo tem muita coisinha às vezes você não tem muita experiência você pode não conseguir detectar um alinhamento ruim com a STL então são muitas coisinhas que eu juro pra você que eu tentei eu tentei no próprio Blue Sky mas depois falei assim cara não não é minha vou deixar com quem sabe com quem tem experiência entendeu já tá ali sofrendo com ter impressora sabe os parâmetros impressão que não vai resolver nada é eu planejar e eu não vou imprimir e aquela sujeirada toda era o meu pensamento por isso que eu continuo mandando pro centro de planejamento e vou continuar mandando nem me pergunto eu nem pergunto mais vai direto pro centro de planejamento não quero nem saber exatamente a filosofia de cada colega né já tem gente que adora nossa tem gente que adora imprimir e tal ficar lá brincando galera olha só cara o papo tá fera aqui a gente tá mais de uma hora e vinte já batendo papo com o Leandro é mesmo né uma hora e vinte espero que você tenha gostado viu pessoal é muita coisa tá vamos só terminar de Leandro responder umas perguntas se você imprime com tapete sinceramente não faço ideia nenhuma do que que seja isso ou se esses suportes são finos ou são tamanho comum é o tapete que ele tá se referindo é aquele skate que gruda na plataforma sempre tá sempre com aquele com aquele suporte porque ele também vai dar ele vai dar também estabilidade no pós-cura vou falar um pouquinho de pós-cura também que o pessoal perguntou né isso então aquele aquele skate pra mim esse tapete pra mim é obrigatório nas minhas impressões eu faço 100% tá e em relação a espessura de suporte a espessura de suporte é assim você pode fazer um suporte extremamente fino que não é recomendável pra nossas peças tá tem suporte médio e suporte forte mais grosso a vantagem do suporte médio é que ele é fácil de tirar você consegue com a mão mesmo tirar só que às vezes ele pode gerar instabilidade em algumas áreas então eu coloco suportes mais fortes em áreas estratégicas da impressão nas periferias da impressão que você consiga depois com alicatinho de corte tec 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 cortar sem dificuldade se você coloca muito suporte forte dentro da impressão você depois não consegue tirar então são algumas manhas algumas dicas assim por isso que vai pro centro de planejamento é mais isso ainda tá e pra terminar aqui a pergunta se a impressora dona eu tenho certeza aceita o Cheatobox até onde eu sei sim que é a Flashforge né Flashforge não imaginei a Donny com certeza aceitaria isso a Flashforge tem no Cheatobox fala só sobre a pó escura que é interessante também que é um trabalho muito grande que a gente tem na impressão pessoal acho que é só imprimir mas esquece que tem a lavagem e a pó escura exatamente entende vamos bater um papo sobre isso aí pra gente finalizar daqui a pouco a nossa live hoje existem equipamentos próprios pra pós-cura porque como é que funciona quando a peça sai da impressora 3D ela tem que tomar um banho de álcool isopropílico 90% muita gente faz com álcool de posto e é o banho né o banho é porque assim qual que é o objetivo desse banho de álcool remover todo o monômero que não foi polimerizado pra deixar a peça sem monômero nenhum algumas pessoas usam álcool de posto eu não uso eu uso álcool isopropílico mesmo que o chato do álcool isopropílico também é o custo dele né mas dura bastante pessoal vale a pena porque a recomendação dos fabricantes é o álcool isopropílico esse álcool isopropílico o banho de álcool dele não é só um banho de álcool estático ele tem que ter movimentação pra que realmente remova esse monômero eu uso o ultrassom na minha estrutura eu tenho o ultrassomzinho lá que nem o ultrassom doutológico mesmo o ultrassom de joia pra fazer essa lavagem mas assim a recomendação o que o pessoal tem de melhor hoje pra pós-cura é uma lavagem realmente agressiva eu já vi um cara que usa até liquidificador pra isso ele tem um liquidificador velho eu já vi um perfil no instagram eu quero fazer que isso aí o DT está lá do sul e ele mostrou isso caraca o negócio gira mesmo entendeu a maquininha tem que ser uma lavagem com pressão então o ultrassom até que dá conta bem mas se você for ver trabalhos realmente discussões científicas sobre isso eles recomendam a lavagem agressiva como eu falei tem gente que usa liquidificador pra isso imagine lógico não com a peça dentro do liquidificador com a peça estática na plataforma e no liquidificador o álcool rodando é dessa forma você está falando essa questão da lavagem do modelo do guia esse parece tipo impressora mas assim aquelas outras impressoras tipo a Stratasys que é a de de PET faz a impressão eu desconheço quando sai da impressora é feito um jato mesmo de água pra tirar toda essa parte da resina que não está polimerizada não fica uma camada exatamente e depois que essa peça sai essa lavagem de álcool é 8 minutos 5 a 8 minutos varia no ultrassom eu deixo 8 minutos a peça saiu do álcool ela tem que secar muito bem esse álcool se ela for para o forno de cura com o álcool na superfície ela vai entorrar a peça vai manchar a peça vai queimar então você tem que tirar essa peça do álcool e deixar lá secando coisa assim de 5, 10 minutinhos não mais que isso pode ter um jatinho de ar ali coisa pra remover esse excesso de álcool da superfície daí depois sim que ela vai pra cura pro forno de cura a recomendação pra resina de guia cirúrgico é uma hora é uma hora essa é a recomendação com uma hora de cura ela tem o seu processo de cura completo e ele alcança resistência flexural máxima mas assim varia de 30 de 30 minutos a uma hora peças protéticas por exemplo não é bom fazer tanta cura de uma hora que ela pode manchar a peça ela pode mudar a cor da peça mas guia cirúrgico a recomendação é essa uma hora de cura certo? e o que vai acontecer nessa uma hora? você não vai fazer a cura final nela ainda como que eu faço no meu laboratório eu tenho tido bons resultados eu faço uma pré-cura pra que ele tenha uma estabilidade dimensional ainda com suporte em posição então eu faço uma pré-cura coisa de assim 5 minutos não mais que isso eu fiz essa pré-cura eu corto suportes e eu já instalo anilha nesse momento antes da cura final a anilha já fica estabilizada ali antes da cura final porque assim eu não uso adesivo nas minhas anilhas só em casos que realmente não conseguiu estabilidade nem me conta essa história de adesivo em anilha já tive altos problemas porque se ficar um pouquinho de adesivo dentro pouca coisa ele já interfere na adaptação do redutor então o ideal é não deixar nada se você puder não usar adesivo nenhum melhor a gente sabe que nem sempre é possível mas se puder é melhor então eu faço uma pré-cura corto os suportes fora e adapto a anilha com instrumento específico trabalheira do cão fazer um guia é trabalho e a gente faz adaptação da anilha nesse momento aí que a gente faz a cura final de uma hora fez a cura final de uma hora faz o polimento da peça e a gente faz os testes de estabilidade de anilha a gente realmente força essa anilha com o instrumento próprio para ver se ela vai deslocar ou não se ela deslocar aí a gente usa adesivo mas a gente evita assim isso também varia de laboratório para laboratório eu gosto de deixar o orifício apertado para que a anilha entre até com certa dificuldade que a gente sabe que está na posição correta que se a anilha entra muito floxa você pode ter algum pêndulo na instalação da anilha então essa é a maneira que eu faço tá gente isso é importante porque assim eu por exemplo eu já fiz guia com vários vários laboratórios inclusive você vários laboratórios e alguns laboratórios que eu fiz eu tive esse problema deu uma travada não sei se foi só aqui viu doutor mas é que se travou sub oi 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 voltamos aí né a conexão então eu fiz teve uma época assim eu só trabalhava com planning center mas assim eu queria ver como é que era o sistema de planejamento de vários planning centers um deles foi você justamente eu queria avaliar isso estabilidade do guia precisão então eu tive alguns casos com alguns planning centers que a anilha soltava isso soltava antes de começar a cirurgia porque eu sempre pego né eu sempre pego o guia antes de testo no teste a anilha já soltava a anilha não é soltada vou falar aqui tem um Raul aqui no nosso no youtube que tá falando assim ele botou assim a hashtag fazia tudo errado pelo jeito ele fazia tudo errado né agora ele aprendeu que bom Raul que aprendeu aí volta volta a reforçar esse é o jeito que eu faço né eu posso receber críticas também a gente tá aí pra receber críticas também mas assim como eu faço bastante guia hoje a gente tem lá um volume de guia é a maneira que a gente se adaptou né pode ser que daqui pra frente eu arranjo um método melhor e um rude também eu já tive esse problema então assim eu via por isso assim eu via qual era a diferença de impressora de qualidade de impressão de offset até mesmo na impressão né que tem isso também né então assim o que você tá falando agora é uma estratégia entendeu de adaptação na anilha na pré-cura isso é bem legal né isso é bem legal bom galera olha só agora a gente tem que terminar aqui uma hora e quase Leandro uma hora e quarenta a gente tá batendo papo aqui e eu falei hoje quando eu escolhi a live eu falei assim cara vocês não tem ideia vocês não tem ideia do assunto que nós temos pra falar ali né que bom que bom gente uma vez assim obrigado pra gente finalizar cara assim primeiro obrigado mesmo de coração aí de ter aceitado o convite gente eu não conheço o Leandro pessoalmente tá só pra vocês entenderem eu não o conheço pessoalmente eu conheci através das redes sociais e vi o trabalho dele e via que é um trabalho de excelente qualidade então eu resolvi chamá-lo e também por acompanhá-lo também nas redes né e eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera de guiada rapidinho pra gente finalizar bora lá ótimo então já que você não me conhece pessoalmente o convite está feito venha pra Curitiba tomar um chope aqui comigo e conhecer a nossa estrutura tá eu estive em Curitiba no lançamento de um kit cirúrgico em 2018 tive com o Shaban com o Alan nossa senhora ô cidade aqui aqui é uma referência em cirurgia guiada viu porque tem a gente aqui tem o pessoal lá da BDS do Alan também que são nossos amigos exatamente e aqui também o COP pra quem não conhece o kit da COP é uma ideia diferente não sei se você chegou a explicar amanhã a gente vai falar do M-Guide da MIS que é uma proposta bem interessante também eu tive a oportunidade de conhecer o sistema e amanhã a gente vai bater um papo com uma planner da MIS que é um sistema interessante também veja a mensagem aí então a mensagem que eu deixo é essa gente que a cirurgia guiada tá aí já é o presente não é o futuro nada disso a gente já trabalha com cirurgia guiada de forma rotineira hoje basicamente como a gente já discutiu aqui basicamente todos os kits cirúrgicos se não todos quase todos já possuem seu sistema de cirurgia guiada seu kit de cirurgia guiada e pra quem ainda não trabalha com cirurgia guiada vale a pena você adentrar na técnica quem faz cirurgia guiada não volta atrás como o doutor Max falou é o carro é o carro automático é o carro automático em detrimento do carro manual é melhor não dá pra dizer que não é é melhor e a gente tá aí pra atender vocês porque também como eu repeti antes tem gente que gosta de fazer todo o processo de planejar de imprimir que centraliza tudo mas vocês não vão ficar desassistidos se vocês quiserem só operar como é o caso do doutor Max a gente tá aí pra atender vocês tá gente ali na Serguide 3D a gente trabalha o único que a gente não trabalha ainda é o Miss eu vou ter que falar com essa planner aí pra gente adentrar a Miss também eu vou assistir a live dela sim porque é o único é o único kit que a gente ainda não fez nenhum guia até hoje mas tirando isso todos todos sem exceção todos aqui pelo menos que a gente usa no Brasil todos a gente já fez tá de todas as marcas que vocês imaginarem a gente faz os guias porque a gente pesquisa a gente fala com os fornecedores a gente pega kit pra fazer os testes tudo é validado nada nenhum kit é feito ao acaso ou feito assim de forma aleatória ah vamos comprar a anilha de tal kit e entregar não todos são validados a gente testa todos os kits no nosso curso a gente faz hands-on com vários kits a gente fala a particularidade de cada kit cirúrgico então a gente tá aqui pessoal volto a repetir pra atender vocês tá gente se vocês quiserem adentrar a impressão 3D podem falar comigo que eu vou dar todo o suporte pra vocês se vocês não quiserem não tem problema isso a gente faz as peças pra vocês aí pessoal obrigado pessoal do Instagram aí pela paciência a gente vai ter um papo bem legal hoje com o Leandro Perussolo eu tava falando errado o Leandro Perussolo é Perussolo e nem eu sei nem eu sei nem ele sabe igual o meu o meu é Max se eu falar meu nome inteiro todo mundo erra entendeu então assim obrigado aí Leandro mais uma vez cara obrigado adorei eu sabia que isso aí ia dar pano pra manga hoje sabia eu sabia mesmo tá que bom e amanhã a gente tem uma live sobre espero que vocês assistam sobre o M-Guide tá que é um conceito bastante interessante cirurgia guiada e espero que vocês amanhã estejam aí no mesmo horário esse horário 7h47 cabalístico Leandro mais uma vez obrigado abraço abraço na família sucesso na aula de guitarra aí é o Dream Theater né adoro o Dream Theater tudo de bom pra você pessoal do Instagram abraço pra todos grande abraço e a gente se vê amanhã valeu abraço abraço a gente se vê amanhã